O que é isso? 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 Os meus esforços para provar que sou o maior cientista genético, através de experiências como o 621, tiveram muito pouco sucesso. Por isso, tenho grandes esperanças para a minha última criação. O 626. Quando a perfeiçoada deve transformar-se em uma máquina de combate perfeita, graças ao esmerado esforço do Jumba. Finalmente! ADN suficiente para alimentá-lo no novo teletransportador. Agora podemos ir para outros mundos. Podemos recolher amostras de ADN diferentes. E posso fazer novas experiências genéticas. Ha! Está na hora de agir! 626, põe-te a mexer. Um braço. für sie nada antes. No 20 minuto. Primary para-la-la-la-la-la-la-la. Vai pegar! Qu horror! Passo-la, não nos deu agora. A hora é 몰�ada. 1 Carro opétINA Quem é que é a superior agora? Braga, ex-silver, julando. Então. O Jumba já chegou. Excelente. Está tudo a correr conforme planeado. Ele vai tentar mandar algum mutante incapaz atrás de mim, é claro. Tens de encontrar esse mutante e... Tratar dele. Não devias ter interferido nos meus planos. Não devias ter interferido nos meus planos. São mutantes de ataque. Fortes, mas menos inteligentes. Deve-o esmungar menos. Cuidado com essa ADN, 626. Precisamos dele para alimentar os teletransportadores da nave militar. Quero estes soldados intermetidos fora do meu laboratório. O quê? O que é que ele está a fazer? Ele está a pôr ADN no dispositivo de mutação. Meu, 626. Estão perfeitos. Olha, melhorei o ADN da minha maior criação. Estou farto dele. Estou farto dele. Mas isto vai mudar. Vamos ver o que o Jumba vai dizer quando souber que utilizei aquela ADN em mim. Quero que o Jumba vai dizer quando souber. Agora o Jumba vai dar. Ah, Jumba. Finalmente apanhei-te. Oh, mas que bom. A tua experiência genética também cá está. Estão os dois preços. Foi o teu último erro, pequeno mutante. Ah, encontraste a pistola de arpão. Usa-a para te balançares à volta do mundo. Parece que podes prender o arpão àquilo. Eu sou o Alain. Ah! Sai daí, e enfrenta-se como... Seja lá o fôr! Não, não. Seja lá o fôr! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou apanhar, Troglovita. Tchau. 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 Tchau.